Salve galera, Marquinhos aqui, bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Hoje vamos trocar uma ideia sobre a Nahida, Arconte de Dendro, vamos trocar uma ideia sobre os banners da atualização 3.6 e vamos trocar uma ideia sobre o país de Hidro, que está muito próximo de chegar, inclusive, Arconte de Hidro. Por que isso é tão importante? Porque essas coisas estão todas conectadas, já que você precisará guardar tiros, guardar recursos para esses personagens. Então a primeira coisa que nós temos para dizer nesse vídeo é sobre os banners, né? Então nós teremos o Baizu, juntamente com a Ganyu, na segunda parte do banner, lembrando que o Kavé vem junto com esses banners, e na primeira parte nós temos Nilou e a Arconte de Dendro, a Nahida. Gente, seguinte, primeira parte do banner não tem o que pensar, simplesmente não existe o que pensar. Se você não possui a Nahida, pegue a Nahida. Na minha opinião, atualmente a Nahida é a Arconte mais forte do jogo, é o personagem mais forte do jogo, e na minha opinião ela só vai perder esse posto para a Arconte de Hidro, porque Hidro é o melhor elemento do jogo, e já já explico para vocês o porquê. Então assim, não tem o que pensar, é a Nahida. Ah, Marquinhos, não gosto do personagem. Cara, você muitas das vezes vai precisar pegar personagens que talvez você não goste, mas que vão fazer com que você consiga fazer o abismo com facilidade, conseguir mais recursos para aí sim atirar nos personagens que você gosta. Pelo menos é assim que eu jogo qualquer jogo, eu pego os personagens mais importantes para que eu consiga fazer os objetivos do jogo. Depois que eu consigo concluir os objetivos dos jogos e que eu consigo mais recursos, aí sim eu vou pegando os personagens que eu gosto. Fechado? Então na Nahida, na primeira parte do banner, não tem o que pensar. Anilou, Marquinhos, vale a pena? Anilou, vale a pena. Anilou é ruim? Não, Anilou é uma das melhores personagens do jogo para quem é free to play, porque a build dela é simples, você entuxa a vida nela, bota uma arma de proficiência elemental, já que não existe arma 4 estrelas de vida em porcentagem, e fé, é só isso, é só isso que você precisa do boneco. Entretanto, para Anilou funcionar bem, bem, bem mesmo, é com a Nahida. Dá para usar o Traveler, dá para usar a Colei, dá para usar um monte de bonecos aí, mas excepcional ela fica com a Nahida, porque a Nahida tem a melhor aplicação de dendro do jogo. Nós temos aí a opção do Tricarma, que é a passiva da habilidade elemental dela, e esta habilidade, para quem não sabe, ela fica incríveis 25 segundos, ou seja, é 25 segundos de aplicação de dendro, sem contar o dano que a Nahida dá. A Nahida é uma sub-DPS, é uma suporte, mas que, na minha opinião, ela funciona facilmente como uma DPS. Eu acho que ela só não é melhor do que ela já é hoje, porque os multiplicadores de ataques básicos dela não são dos mais elevados, mas, mesmo assim, é uma personagem muito forte. Atualmente, o meu top 5 personagens de Genshin mais fortes são a Nahida, Shogun, aí nós temos o Kazuha, Yelan, e, por último, o Zong Lee, nessa ordem. Para mim, são os personagens mais fortes do jogo. A Nahida só vai perder esse posto para a Arconte de Hidro. Por que eu estou falando isso? Todas as boas reações do jogo passam pelo Hidro. E já já vocês vão entender por que eu estou falando tanto da Arconte de Hidro. Porque nós estamos próximos de chegar na nação de Hidro. Normalmente, as atualizações de Genshin passam pela 3.6, 3.7, 3.8, e até onde eu me recordo, 3.8 já vai pular para 4.0, que, no caso, é o país de Hidro. E aí vem a Arconte de Hidro, um monte de bonecos novos. Então, assim, eu acho que vocês devem guardar recursos, pegar esses 5 personagens que eu falei para vocês, que são os mais importantes do jogo. Nahida, Yelan, Kazuha, Zong-Li e Shogun. São 5 personagens mais fortes. Se não forem esses personagens, eu guardaria recursos. Por quê? Grande parte dos novos personagens T5, eles estão vindo com a segunda constelação extremamente forte. Pode ver. Qual é a constelação mais forte da Shogun? É a C2. Qual é a constelação mais forte da Nahida? Na minha opinião, é a C2, porque ela é acessível. Claro, C6 fica muito melhor. Mas a C2 é o, assim, é excepcional. Me fala uma constelação top da Yelan. C2, C2 é muito forte. A C6 é absurda, mas a C2 é alcançável. Qual que é a melhor constelação do Kazuha? A C2. Então, juntar recursos para quando a Arconte de Hidro chegar no jogo é uma ideia muito interessante. Marquinhos, então você está falando para eu esquipar o Baizu, a Ganyu, para esquipar a Nilou, e só pegar a Nahida nessa atualização? Aí vai de você. Eu vou esquipar completamente esta atualização 3.6. Vou ver o que vai vir na 3.7. Se for os personagens na mesma relevância aqui, porque eu já tenho esses cinco personagens que eu falei para vocês, que são os mais importantes. Vou esquipar também para guardar recursos para quando chegar a nação Hidro. E vai vir muito personagem bacana, vai vir muito personagem hypado. Acredito aí que em breve nós teremos um buffer de Hidro. Se liga só, todos os personagens hoje, todos os elementos basicamente do jogo possuem um buffer. Na Cry nós temos a Shenri, a Nemo nós temos a Faruzã, a Geo nós temos o Gorou, e por aí vai. Mas nós ainda não temos um buffer Hidro. Então pode ser que Arconte Hidro seja buffer Hidro, ou pode ser que Arconte Hidro seja a melhor aplicadora de Hidro, inclusive melhor do que o Chiquinho e a Yelan e a Kokomi, e aí vem um outro personagem que vai ser o buffer Hidro. Então existem infinitas possibilidades para essa nação de Hidro. Então eu guardaria recursos, tá? Bom, sobre a segunda parte do banner. Então a primeira parte do banner não tem o que pensar, vai de Narhida. Se você já tiver a Narhida, eu guardaria recursos. Ah, gosto muito da Nilou. Então pegue a Nilou. Mas aí você vai ter que correr para juntar recursos para quando chegar a nação Hidro. Esse jogo nós temos que entender que ele é um jogo do quão bem você gerencia os seus recursos. Principalmente se você é free to play. Se você gasta desesperado, vai faltar recurso. E muitas das vezes ou você vai ficar sem o personagem que você quer, ou você vai precisar caixar, e aí vai de você, tá? Na segunda parte do banner nós temos Ganyu e Baizu. Ganyu é uma DPS insana de forte. É uma das DPS mais fortes do jogo, inclusive uma das poucas DPS do jogo, que não são tão dependentes de reações elementais. A Ganyu é uma personagem que tem um dano muito, muito, muito elevado, mesmo sem reações. Mesmo sem você colocar, por exemplo, um Pyro ali para ela meltar. Ela é muito forte, tá? A Ganyu funciona em composição de Permafreeze, com a comp Morgana, que no caso é Ganyu, Venti, Mona e Diona. Ela funciona na comp de Melch. Ganyu, Zhongli, Shanling e Bennett. Ela funciona na nova composição de Melch, que é com Narhida, que no caso é Ganyu, Zhongli, Narhida e Bennett. Porque a Narhida coloca a queimadura nos alvos e você consegue meltar o tempo inteiro. Então a Ganyu é um boneco à parte. Já o Baizu é um personagem que ainda não chegou no jogo. Mas pelo que eu entendi, pelo que nós vimos ali da Royaverse, ele vai ser um healer de Dendro. Ele vai buffar também. É um personagem que ele tem um escudo que quebra com muita facilidade. Mas pelo que eu entendi, quando o escudo dele quebra, ele cura. Então assim, é um personagem que nós vamos ter que testar primeiro pra ver qual a viabilidade desse boneco e com quais outros personagens ele vai rodar. Porque numa dessas, o Baizu vai lá, roda com o Haitan e Nilou e só. Você vai queimar um tiro seu pra pegar um personagem que vai funcionar com dois bonecos e aí desses dois bonecos, que no caso é o Haitan e Nilou, nós ainda não sabemos se é isso mesmo. Nós vamos testar o boneco. Calma aí. Você só tem um deles? Então você vai pegar um boneco pra funcionar com um boneco? Não sei se faz tanto sentido. Então aguarde, deixe sair os testes aí do Baizu pra ver se você vai investir recursos ou não. Até porque na segunda metade do banner já tem a live da Roio. Então você consegue ver quais os personagens que serão os banners da 3.7. Então o Baizu eu esperaria até sair a live da Roio. Baizu e Nilou. A primeira parte vai de Nenahida sem medo, tá? E essa parte que eu estou alertando vocês, de que a Nação de Hidro está muito próxima de chegar, é muito real. Eu já vou começar a juntar recursos pra Nação de Hidro agora. Porque eu sei que vai vir um monte de boneco hypado e eu vou querer pegar, sabe? E se eu não começar a economizar recursos a partir de agora, eu vou ficar só na vontade. E eu que sou criador de conteúdo ainda, cara, eu preciso dos personagens pra trazer vídeos pra vocês, tá? Bom, mostrando a Nenahida aqui rapidamente pra vocês, Nenahida é um personagem que funciona de forma muito tranquila. Então, por exemplo, eu uso na minha Pérola Solar, mas você poderia usar na Nenahida aqui Memórias do Sacrifício, Sinfonia dos Indolentes, Orações Perdidas dos Ventos, Prova de Kagura. Você pode utilizar... Ai, tem uma arma aqui. A Guia da Magia dá pra você usar nela. Dá pra usar Mapamer. Então é uma personagem que armas... Ó, dá pra usar aqui Estrela Itinerante. É uma personagem que, enfim, tem muitos, muitos, muitas armas que dá pra usar nela. Marquinhos, nesse banner agora vai vir a arma dela também. Vale a pena? Olha, eu não pegaria aquela arma da Nenahida, sinceramente falando. É uma arma forte? É. É a melhor arma pra Nenahida. Mas a Nenahida funciona com tanta coisa free to play e tantas outras armas que eu acho que eu guardaria tiros pra pegar um outro personagem ou uma arma mais relevante. Até porque o banner de armas da Nenahida nós já sabemos quais serão as duas cinco estrelas, né? Que vai ser a arma da Nenahida e a arma da Nilou. Precisa ser muito gênio pra saber disso. E a arma da Nilou é uma porcaria. Porque a arma da Nilou funciona em quem? Na Nilou e no Bennett's. E talvez na Kukishinobu. Então, sei lá, não é uma arma relevante, na minha opinião. Por exemplo, é igual a arma da Kokomi. Pra funcionar em quem? Kokomi Bárbara. Você vai pegar uma arma pra funcionar em Kokomi Bárbara. A não ser que você goste muito do personagem ou a não ser que você tenha muitos recursos. Bufunfa. Se for cachar, cachinacô da Shopping. Melhor, loja de cash do Brasil. Eu acho que não vale a pena. Então, eu skiparia esse banner. Nós demos uma olhada na arma do Baizu. Também não parece lá essas coisas. E aí, nós não sabemos qual a arma que virá junto com a Ganyu. Se vai ser o Amos ou poderia vir a arma do Tigas. Que funciona na Ganyu. Aquela arma é insana. Já que aquela arma não foi pro mochileiro. O que, por sinal, não faz muito sentido. O Tigas foi pro mochileiro, mas a arma dele não foi pro mochileiro. A Deiria vai pro mochileiro, mas a arma da Deiria não vai pro mochileiro. Isso não faz sentido. O boneco e a sua arma temática precisam ir pro mochileiro. Mas aí, é a Royaverse, né? Artefatos. Ela funciona com Memórias da Floresta. Funciona com Sonhos Dourados. Sonhos Dourados vai deixar ela um pouco mais DPS. Enquanto Memórias da Floresta, um pouco mais suporte. Lembrando que, caso você vá usar Sonhos Dourados na Narhida. Você coloca Memórias da Floresta em algum outro personagem. Pra que ele diminua a resistência dentro dos mobs, tá? Constelações. Se você for atirar na Narhida. Primeira constelação é ok. Mas eu não atiraria na C1. Se eu não tivesse a intenção de pegar a C2, né? Até porque a única C1 do jogo que vale a pena é a da Rutal. Que a C1 dela transforma o boneco. De restante, é só parte do processo pra pegar uma outra constelação mais importante. A C2 da Narhida faz com que as sementes dela critem. E aí, assim, é muito insano as sementinhas critando. Você vê Kukishinobu batendo mais de 50k por semente. Porque aumenta muito, Dani. Então, ó. Lendo aqui a constelação. Oponentes marcados pelas sementes da total, aplicadas pela própria Narhida, serão afetados pelos seguintes efeitos. Dano da queimadura, florescimento, superflorescimento e germinação pode causar crítico. A taxa crítica e dano crítico estão fixados em 20% da taxa crítica e 100% de dano crítico. Ou seja, vamos por lá que sua... Acredito que é essa a conta, né? Não sei se tem algum multiplicador diferente, mas... Por exemplo, a minha Kukishinobu hoje bate 36k por semente. Você dobra isso. Tudo bem, é 20% de chance de critar, ok. Mas, cara, gera tanta semente Narhida junto com Chiquinho, por exemplo, que crita toda hora. E é muito dano, tá? E se você parar pra pensar que é um dano que tá ali, fora o dano do Tricarma. Então, a C1 da Narhida é muito cabulosa. Ah, tem outra parada aqui da constelação 2. Dentro de 8 segundos, após terem sido afetados por aceleração, intensificação e propagação, a death diminui em 30%. Cara, é muito forte. A C2 da Narhida é muito forte. Muito similar aqui a C2 da Shogun, que também é cabulosa. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Nós ainda não sabemos quais serão os personagens 4 estrelas que virão nesse banner da Narhida. Tá? Na verdade, né? Não sabemos. Mas, assim, um deles se salva. Aí eu vou deixar aí pra vocês comentarem aí no... Tá? Comentem aí. Só um deles que se salva. Os outros dois... Um é muito nichado. O outro é capenga total. Capenga total. Ninguém usa. Pô, pode colocar lá no Bully. Junto com a Candance. Que ninguém usa aquele boneco. E é isso. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, inscrever-se no canal. Tomem cuidado com os tiros que vocês vão dar, porque às vezes vocês vão no calor da emoção e se esquecem que a nação de Hidro tá aí a dois, três pets à nossa frente, né? E recursos... Nossa, teremos uma nova região agora, de Sumero, e depois não vai ter mais região. Ou vai? Não sei. Pode ser que não tenha. E quando não vem nova região, é importante lembrar que não vem tantas gemas. Os momentos do jogo que vem... E os eventos dão muitas gemas são... O evento do Ano Novo Chinês, que normalmente é o Festival das Lombardas, Internas, que Arroyo dá muito recurso. E só, velho, o restante, explorar um pouquinho e tal. Depois eu vou fazer um vídeo aí de quantas gemas vai dar essa atualização pra vocês. E é isso. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Inscreve-se aí, que é muito importante. Se for caixar, caixa na Codashop. Valeu, chat. Abraço.